Games e acessórios são da loja Nova Era, link na descrição! Bem, beleza? Eu sou o Velberães e estou aqui para trazer mais uma parte da nossa Maratona de Sonic Continuando a falar dos jogos 8-bits do Ouriço e sua turma E desta vez vamos ver Sonic Tales do Master System Mas que também foi lançado primeiro para o Game Gear E no Japão este jogo não se chamava Sonic Tales e sim Sonic e Tails Que foi o primeiro jogo de Master System onde a gente podia jogar com o Tails E também foi o primeiro jogo do Sonic onde a gente podia controlar o voo do Tails Vamos começar aqui então Nem fiz a minha aberturinha aqui, fomos direto para a apresentação que a gente vai jogar duas vezes, beleza? Dá para escolher entre o Sonic e o Tails Como 99% dos jogos de Master System eu acho este jogo não tem Multiplay Eu até não sei porque que o Master System quase que não tem aquela segunda porta de controle, tá ligado? Porque quase nenhum jogo dele tem Multiplay Interessante isso daí Mas enfim Aqui a gente pode escolher entre o Sonic ou o Tails para jogar, beleza? E como é que faz para voar com o Tails então? É só colocar para cima no controle e apertar o botão de pulo que ele vai sair voando E olha só que doido A gente controla o voo do Tails não é apertando o botão de pulo, né? Que nem um doido como é no Sonic 3 E sim aqui ó, controlando ele na setinha depois que ele levanta voo Ah, meu beban, mas o Tails tem sim voo, seu burro! Dá para voar com o Tails no Sonic 2? Não dá não, tá gente? No Sonic 2 original não dá Parece que são as versões celulares ali As versões que saíram depois do Sonic 2 original Que incluíram o voo do Tails, né? O voo controlável do Tails Mas originalmente no Sonic 2 não dá para voar com ele não, beleza? Isso daí foi coisa que veio no Sonic 3 No Sonic 2 então só aparecia o Tails voando lá, né? Depois que a gente matava o bicho Ou então em algumas fases em específico, tá? Não dava para controlar E outra coisa interessante aqui do Sonic 2 é a beleza do jogo Eles capricharam demais mesmo no visual do jogo Os sprites estão bem mais parecidos com os de Mega Drive, né? Eles desenharam esses sprites baseados já do Sonic 2 de Mega Drive Como eu falei antes, né? O Sonic 2 de Master System Ele foi feito em paralelo ao Sonic 2 de Mega Drive para o outro time Ou a Aspect, mesmo que está desenvolvendo esse Mas a SEGA do Japão não tinha total acesso ao que o Sonic Team estava fazendo Por isso que os jogos eram tão diferentes assim Depois que o Sonic 2 saiu, o Aspect já tinha, né? Não precisa de tudo A beleza Música Não precisa de tudo Não precisa de tudo É isso daí Não precisa de tudo Certo? Eu acho que não tenho de tudo Um pouco de tudo Que tem de tudo Não é muito ruim Não... Os Esmeraldas do Caos são 6 Esmeraldas do Caos. Os Esmeraldas do Caos são 6 Esmeraldas do Caos. Os Esmeraldas do Caos apareceu depois, no Sonic 2, para fazer referência com Dragon Ball. Mas, originalmente, eram 6 Esmeraldas do Caos e no Sonic Master System também. Então, eles não mudaram isso. Continua sendo 6 Esmeraldas. E se você pegar isso com o Sonic, vai ter um final a mais. Com o Tails não tem nada. É só um final mesmo. Então, por isso, a gente vai jogar só uma fase aqui com o Tails. Daí, depois, eu vou resetar o jogo. Vou avançar para a próxima fase para a gente jogar com o Sonic. Para ver como ele está. Ele dá a velocidade que a gente estava lá quando chega no final da fase. Estava falando lá que eu cheguei a 732 km por hora. O Tails estava furando o chão com a velocidade dele ali de corrida. E essa fase não é Green Hill Zone, apesar de se parecer muito... É a Tortoise Hill Zone. Parece muito com a Green Hill mesmo. Deve ser um bairro lá da Green Hill. Outras coisas que vieram aqui são os loops do Sonic. Agora estão bem direitinhos. Olha o que eram anteriormente. Vamos lá ver o chefão aqui. Olha uma joaninha. Está em时候 com o Sonic. Assim pode me dar uma coisa novamente. Vou Se eu pegar os 100 anéis, então eu entro aqui na fase de bônus. Essa é a fase de bônus. Saca só. Essa jatinha aqui do Sonic dá pra pegar em fases normais também, tá? Olha só, tá escrito Sonic aí. Sonic! Beleza. Tem que pegar um montão de anéis. Ih, o que que tava escrito? Sou... Ah, não sei. Não, caramba, tá acabando o tempo. Ah, pare com isso. Ah, é, consegui a esmeralda do Castle. GIGALOPOLIS 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 GIGALOPOL Eu acho que o Sonic é mais fácil do que os outros Sonic, principalmente do que o Sonic 2 de Master System, que é o Cão Chupando Manga. Esse aqui está bem tranquilo. As fases têm bastante lugar para explorar, mas se você correr de um lado para o outro, simplesmente, você termina lá meio rápido. Pelo menos as que eu cheguei até aqui, agora. E também dá para ver que esse jogo é um tanto quanto mais lento do que os anteriores. Eu acho que as fases não deixaram você ver. Eu compro que estouікar e fácil pedir o nome do vídeo que você fosse de mim para ouvir a Formular stunning. Não basta! Por favor, possobar-se maischer 3x6 e vocês. Não podemos abrir o nosso 부 hornet? Ei, você é possível pimentar também? Especialmente em comparação com o Sonic 2 para o Sonic 2, da velocidade, mas é um negócio, como os gráficos estão mais detalhados, os sprites estão com mais pontos e mais coloridos, acaba forçando mais o Master System, tem essa diferença bem notória, Sleeping Egg Zone agora, e também assim, não lembro de nenhum jogo de Master System que tenha um visual tão bem trabalhado quanto este Sonic 2. Um problema posible, mas também não lembro de nenhum jogo de Master System. Mas nada de qualquer forma, meu amigo, não lembro de qualquer forma, que não se pensava com mais. Um papel de Master System que deveria fazer um jogo de Master System que deveria chegar aoboy, um pouco mais interessado, como um jogo de Master System que deveria ter feito um jogo de Master System. Depois, coloquei uma forma, com um jogo de Master System, está trabalhando com seu jogo, espalda, para a Backpacking, e para a Backpacking. Coloque um jogo de Master System que deve ser um jogo de Master System. É uma forma, do que eu quero aprender a passar com a sua experiência pra fazer um jogo. Ah, não. Voltou a mola. Realmente, esse daqui é um dos jogos assim que detonaram o Master System. Dá pra ver bem do que o videogame era capaz de fazer. Opa. Dá pra ver por cima. É aproximadamente um dos bons jogos. Você pode juntar 100 aneis aqui? Não, você vai voando, quebrando as pedras. Não, eu vou agir pra errar. Eu vou parar. Não, eu vou só tentar. E você vai voar. Deve ser aí que o pijote está saindo. Não, eu vou pegar cinco anéis. Não, eu vou pegar os meus amigos. Eu vou pegar dois canais aqui. Você vai podrever. Você pode pegar três canais aqui. Música... Como não quero? O que você quer? Você quer? Claro! Você está meoliando! E com certeza que você não vai focar! Eu vou pegar todas as esmeraldas, então eu vou fazer um speedrun aqui agora para ver mais o chefe desta fase aqui. E como eu falei, o nome do jogo saiu diferente da versão japonesa para a versão americana. Viu só como passei rápido a fase? Só correndo para frente? Agora estava rápido. 808 km. Ok. No Japão se chamava Sonic Tails e no Ocidente se chamou Sonic Tails. Não é? Não é? É bom. Se você nãoが derramar o nome, eu quero entrar aqui. Não é? Eu não quero entrar quase. Eu não quero entrar na parte dele. É. EINHAS coatemadas. Você? Ele!!! Você põe você? 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 Eles queriam que se chamasse Miles Prower, por isso que os japoneses queriam assim, mas os americanos não queriam. Eles achavam que o nome era muito jacui, vamos falar a verdade, era meio. Então, teve uma briga na SEGA lá, coloca Tails, coloca Miles e tal, tal. Daí deram um jeito de enfiar Miles Tails Prower no nome, por isso que tem... Na abertura do Sonic 2, tem aquele, entre aspas, Tails no nome, mas aos poucos o Miles Prower foi sendo deixado de lado e ficou Tails mesmo, o jeito que todo mundo conhece o personagem hoje. Até inventaram uma história bonita lá, pra dar um jeito de colocar esse nome aí. Os caras são engraçados, né? Tá bom. Os caras são engraçados do Sonic 3 e até ele Talvez temos muitos botões messages, por isso que vem pular. Agora, por isso que conseguem 200 lógicos para o Wallace Brothole? Eu tenho que pegar ele certo quando ele está descendo. Esse barulho, quando o Sonic leva a porrada e perde o anel, lembra muito o barulho de alguns bichos morrendo do Cast of Luzio. Ou de Mega Drive, pelo menos. Eu não lembro como era o som de Master System. É igualzinho o som. Vamos lá, só um pouquinho, ainda não está bom. Vamos embora lá. Agora... A gente não entende como é que mata ele. Tem que pegar no time certinho quando ele cai para pular. Não, não. Será que dá para ficar atrás dele? Tem que ter uns chacos meio burrinhos. Opa! Olha, ele vai me esmargar lá. Dá sim, dá sim para pegar ele por trás. Opa! 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 Se inscreva-se para acompanhar os lançamentos, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!